Bom dia, bom dia Ceará Roceiro Estamos na roça aqui hoje conferindo aqui o tempo previsão de muita chuva hoje aqui para o interior do Ceará olha só que legal aqui onde as garças encontraram esse lugarzinho para elas daqui a pouco vai cair água estamos na expectativa abraço abraço